olá aí tropinha vamos hoje jogar um free fire tentar jogar pelo menos né mais tarde pode ter mobiles legentes um pouco de rpg para quem gosta de rpg para a galera uma coleta e aí e aí já deu a minha girada aqui agora tá cara que só o diabo eu ganhei essa mochila aqui gente eu ganhei ela né 14 dinho aqui dá pra gostar com essas 14 dinho né nada nessa bosta desse jogo só faz igual a gente que a gente ganha esse jogo poder não dá pra nós algo bônus deixa eu ver como é que eu tô aqui né vídeo partida taxa de 60% de vitória 15 abate 5k bater é poder tem um poder de 5.300 não não sei onde é isso o outro quadro se seco acho que o cara é só um bruto né eu vou dar aqui umas olhadas nos que temos para olhar antes de bater uma partida aqui para nós entrar aqui rapidão aqui dá uma olhada aqui no ar misterioso que vê se eu compro alguma coisinha baga aqui com esses 14 dinho né eu já peguei aquilo ali não tem nada melhor nada de 15 dinho cara você tem de 25 tá cara não vale a pena não acho né deixa eu me esquecer demais então né cadê deixa eu bora de bora de um cs de leves pra ver como é que tá aqui essa ideia é bom a gente dá de mais outros uma ranqueada de leves para dar a galera jogar pela manhã é bom a gente dá de mais A CIDADE NO BRASIL Pode diminar, pode diminar Agora eu pego uma P90 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Caral, o cara puxou duas vector e óbvio tá bom Não dá pra mexer não ser assim não, velho Seu cara puxar duas vector Mas o turno rumbado de fulho, cara Não dá pra mexer não, velho Não dá pra mexer não, velho Não dá pra mexer não, velho E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Booyah!